Olha, amanhã de sexta-feira, amanhã, perdão, sexta-feira, a Caixa Econômica Federal vai pagar a primeira parcela do novo auxílio emergencial para os nascidos em fevereiro. Os pagamentos começaram nesta terça-feira para os nascidos em janeiro. O benefício que teve início em 2020 com o agravamento da pandemia é esperado por mais de 40 milhões de trabalhadores informais. O calendário de crédito em conta digital segue até o dia 22 de agosto. A movimentação do valor do benefício pode ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem. As retiradas em dinheiro vivo só serão permitidas a partir de 4 de maio para o depósito no ciclo 1 dos nascidos em janeiro.